E subiu o palco pra cantar por rio Com chão na chave eu peguei ser praé E subiu o palco pra cantar por rio Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a boleira do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a boleira do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Conheci o palco pra cantar por rio Com chão na chave eu peguei ser praé E subiu o palco pra cantar por rio Com chão na chave eu peguei ser praé E subiu o palco pra cantar por rio Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a boleira do palco subiu Caiu o palco, o palco subiu